A gente está participando aqui no evento na FISPAL, uma feira que está muito legal, bastante empresa. A gente é responsável pela área de pós-venda dentro da área de energia. A gente está fazendo essa sessão conjunta aqui junto com o time comercial de novos equipamentos, tanto na prospecção de novos negócios, na identificação de oportunidades, a gente poder mostrar um pouco mais da marca, mostrar um pouco mais das soluções que a gente oferece para o mercado. A gente sai aqui da feira bastante feliz com os resultados, a gente teve a oportunidade não só de conhecer novas empresas, fazer novos contatos, mas também encontrar alguns clientes que já possuem grupos geradores e possuem contratos de manutenção com a gente. A gente está muito feliz, encontramos vários segmentos da indústria, estamos trazendo muitas soluções para o segmento industrial em todos os níveis. A FISPAL tem se tornado para nós uma feira bastante importante para o nosso segmento, porque nós estamos conseguindo expor os nossos equipamentos, os nossos produtos. E muitos não conheciam a parte de locação de gerador da SOTREC, então para nós está sendo muito importante a participação da SOTREC esse ano na FISPAL 2024. Nós da SOTREC, que se for de produtos, possuímos condições especiais para a contrase de manutenção, tanto para quem tem geradores da SOTREC e quem vai adquirir novos modelos também. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu representante da SOTREC. É de suma importância ter a Caterpillar e a SOTREC participando da feira voltada para a indústria alimentícia, no ramo de tecnologia, ajudando a estreitar cada vez mais relacionamentos com os nossos clientes. A Caterpillar e a SOTREC. A Caterpillar e a SOTREC.